É isso aí galera do nosso canal do YouTube, muito boa tarde, como é que estão vocês, tudo beleza? O tempinho tá de chuva aqui ó, e eu tô aqui com essa maravilha de pessoa, como é o nome da senhora? Dona Antônia, Dona Antônia aqui, de Recife, Dona Antônia, a senhora falou que veio de onde? No Delfino, rapaz, um abraço pra toda a galera lá, ainda tem parente, será lá no Delfino? Ainda tem parente lá? Quem era a sua família lá do Delfino? Não sei, a família lá era, já morreram os mais velhos, né, os avôs, meus filhos, já morreram. Lá no Delfino. E se tiver desse povo novo. O nome de seu pai e de sua mãe? Meu pai chamava João. João? João Pereira. João Pereira Pinho, primo, João Pereira Primo. Mas meu pai, eu acho que ele era da Lagoa de 33, da Lagoa de 33. Da Lagoa de 33, terra boa, lugar de um povo bom, abençoado, Lagoa de 33. Manda um abraço pra galera lá de Lagoa de 33. Na Lagoa, né? A senhora disse que morou um tempo no Antical. Porra, eu moro no Antical, eu moro no Antical, por causa de tempo. Um bando de tempo, hein? Foi. Morou uns 20 anos lá? Eu disse que eu, eu casei ele lá em Antical, eu tinha 23 anos. Casou no Antical. Ia de pé pro Zirecer naquela época? Ia, mas o rapaz era daqui mesmo. O rapaz era daqui de Recife. Aí o rapaz crau a senhora pra cá. Foi. É porque é mais fácil a mulher levar o homem pro lugar dela. É. E ele trouxe o pro aqui pro lugar dele. Trouxe a senhora pro lugar dele, rapaz. Mas quantos anos de casado? Nosso, eu vi que tem uns 60 anos. 60 anos de casamento. Que maravilha, rapaz. Tem um filho mais velho meu, já tá com quase 60 anos. Quanto? Vai completar 60 anos de dezembro, mais velho. E aí ele mora onde? Mora de Juçara. Mora de Juçara. Qual é o nome dele? Ele, 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 o Cabelo Neto. O nome dele é Lormino Neto. Lormino Neto. É, ele trabalha de, trabalha de, de, na, no carro do lixo. Lormino Neto. Ah, manda um abraço aí pra Lormino. O povo chama ele como? Neto. De Neto. Alô, Netão. Um abraço aí pra Netão aí de Juçara. Trabalha aí no caminhão. Ele passa por aqui também, no Recife, não? Quando é pra pegar o lixo da senhora, ele pega com mais... Ele... Fala aí. Ele vem aqui pra ser ele pega aqui no Recife. Pega o lixo de mãe lá. Pega... Pega o lixo de mãe. Rapaz, que maravilha. Veio ontem já, né? Aí passa aí, então... Dá a benção. Dá um cafezinho. Dá um cafezinho. E tinelo. Tô indo, mãe. Tô indo, mãe. Não pode parar, não. Tem... Tem muito lixo pela frente aí ainda. Rapaz, que maravilha. E a senhora aqui, só aqui no Recife, tem quantos anos que a senhora mora aqui? Tem pra mais de... Eu tô lá tocando, mas é só, é o negócio da Viva, ó. Eu não vou atender. É aquele povo que fica ligando, é aquele povo que não tem o que fazer. É, eu tô da Viva, que não tem emprego. Fica só ligando e eu não vou atender. É, tem... É um temos que é da Viva, tem outros que é de outros lugares que ninguém nem sabe nem da onde é. Sabe, não sei como é. Só pra gente bater perna. É. Cansar. Eu já três vezes hoje já ligou e eu não tô ousadinha. Só que... É, que é que a gente faz... Não sei o que... Fazer um pleno. É, pra gente militar o meu celular e botar... A senhora tem mais ou menos uns 20 anos já aqui no Recife, não? Oxe, eu moro aqui? Sim. Tem mais. Mas é por uns 20, 22 anos que eu moro aqui. Já tô com 82 anos. Ah, tem uns 70, uns 60, né? 60 anos, rapaz. Pegou aqui tudo no barro. Ah, que era. Ia fazer a feira na Jussara. Era. Aqui não tinha que ser, não tinha nada. Agora tem uma feirinha ali. Aqui tem uma feirinha, não era, antigamente? Ainda tem. Ainda tem? Tem, mas é ligeiro também, rapaz. É um foguinho de paia, né? É um foguinho. Ligeirinho. É, ligeirinho acaba a feira. Pois é. Começa cedo, termina cedo. É. Começa cedo e acaba cedo. Hoje eu tenho uns 60 anos que eu moro aqui. Porque eu sei demais, ele tá quase uns 60 anos, né? Ele vai completar 60 anos, mesmo em dezembro. Eu casei aqui com 22 anos. O menino dele nasceu em 64 anos. Poxa, eu tenho quase 60 anos. E o filho da senhora que mora longe? Moro, é, chama o João. Moro em Juazeiro, da Bahia. Alô, João. Um abraço para o nosso amigo João lá em Juazeiro, da Bahia. Marcos. E esse aí é o que seu? É o genro. Seu genro. E aí, jovem, beleza? É o genro. É, eu estava com a feira mesmo. Moro aqui perto. Olha aí, rapaz, que maravilha, galera. Você que está nos assistindo aí de todo o Brasil. Nós estamos aqui com Dona Ana, né, Dona? Dona Antônia. Dona Antônia. Dona Antônia. Meu nome é Antônia. Dona Antônia aqui no povoado de Recife, de Jussara. Dona Antônia nos contando um pouco aqui. Ô, Dona Antônia. E a dificuldade naquela época sem água. Ah, Maria. Dona Antônia. Dona Antônia.